Rafael Gomes completaria 25 anos o dia 9 de agosto. Ao invés de comemorar, a família enterrou o jovem, abatido por três tiros dentro de uma loja na zona leste de Teresina. Às 6h10 da noite, Rafael deixou a mulher em casa e saiu novamente. Meia hora depois, estava morto. A esposa, sem saber de nada, insistia em ligar para o celular do marido e sempre dava o culpado. Mas, por volta das 10h da noite, enfim, alguém atendeu do outro lado. Era um policial da Delegacia de Homicídios, que dava a ela a triste notícia. Senhor, senhora, seu marido foi fazer um assalto numa loja lá na Kennedy, houve troca de tiro e ele está morto. Eu disse, moço, pelo amor de Deus, não me diga isso não, que meu marido não é assaltante não, moço. Mas é verdade, está aqui. Aí eu saí correndo dentro de casa, chamei meu pai, ele disse, passei para o seu pai. Aí eu desliguei o telefone. Aí eu saí correndo no meio da rua, caçando alguém que me orientasse a fazer alguma coisa. Aí a minha vizinha me levou, onde está a minha sogra, ela fez novamente a ligação e o rapaz confirmou que era ele. Rafael morreu acusado de tentativa de roubo, segundo as primeiras notícias, por um cliente que teria entrado em luta corporal, tomado a arma e atirado. A família, no entanto, contesta esta versão e explica o que pode ter acontecido. A única coisa que ele fez, que a gente está sabendo, que a gente também não tem certeza, foi que a gente tem certeza que ele andava com a carteira dele aqui, na cintura. Ele tirou a carteira para apagar a capa do celular que ele estava tirando. E logo apareceu esses três tiros nas costas, que é o que consta no laudo, três tiros. Mas eu fui lá no IML e eu vi uma perfuração na cabeça dele, saindo sangue. E no corpo dele não tinha nem um hematoma. Segundo que ventila, que ele teve luta corporal. Luta corporal com o que? Quem tem luta corporal, sai algum hematoma. Ele estacionou a moto dele na frente da loja, entrou assim de cara limpa. Ele pediu a capa, a mulher, informação que a gente teve, pediu a capa. No minuto que ele foi tirar a bolsa para apagar, aí eu acho que o homem pensou que ele ia puxar uma arma, anunciar o assalto e resolveu atirar. A mãe de Rafael cria o neto e já contou sobre a morte do pai. Ele está sabendo que o pai dele morreu, que não volta mais. E vai ser muito difícil para mim, porque eu tenho que olhar para ele toda hora. E é como se eu estivesse vendo ele. O inquérito já está na Delegacia de Homicídios, que promete ouvir formalmente os funcionários que estavam na loja. Há muito a ser explicado, porque as câmeras de segurança nada gravaram. Quem é o atirador? Policial ou um cliente? São respostas que a família espera para poder limpar o nome de Axel Rafael Gomes de Castro. Eu espero que eles esclareçam tudo o que aconteceu. Tudo, 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 começo ao fim. Que limpe o nome do meu esposo, porque ele não era essa pessoa que eles estão dizendo que ele é. Não é. Para a gente foi muito feio, foi muito doído, porque a gente está todo mundo aqui envergonhado pelo que disseram dele. E a gente quer que a pessoa que fez isso com ele, que pague. Que pague porque meu filho morreu de graça, morreu enganado. É que a pessoa pega uma arma e vai se atirar com a própria mão, um tiro nas costas. E é o que a gente espera das autoridades hoje, que para isso elas são bem informadas. E tem um sistema de investigativo muito bom. E nós esperamos que seja provado, porque o Rafael não era um ladrão, não era um drogado, como foi ventilado. O Rafael é um cidadão, pai de família, meu sobrinho, criado a gente vendo ele. Um homem. O Rafael é um cidadão, o Rafael é um cidadão, o Rafael é um cidadão, e o Rafael é um cidadão,